Oi meninas, gente, é super cedo, é umas seis e pouquinho da manhã, hoje é sexta-feira, tá aqui olhando a minha parede, gente, eu estou apaixonada por ela, é que tá escuro ainda, mas eu estou completamente apaixonada por essa parede, gente, que coisa mais linda que ela ficou, vocês não tem noção, não dá pra ver aqui, né, tá escuro, mas vocês não tem noção como ela ficou bonita, como que a cor dela é linda, 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 gente, não tem comparação com aquele cinza que eu passei na outra parede, Estou falando baixinho porque a galera aqui em casa está todo mundo dormindo, linda, eu acordei porque eu estou apaixonada, gente, o branco destacou, os armários da cozinha, os banquetos destacou, ficou a coisa mais linda do mundo, Quando colocar a minha mesa branca, minha mesa branca, minha amiga, é, nossa, caraca, eu estou pensando em colocar ou um espelho ou quadros com molduras brancas, gente, não sei, ainda estou pensando, mas eu estou muito apaixonada pela minha parede, é a coisa mais linda, 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 Tem um brilho, sabe, porque ela é toque de seda, então ela tem um brilhinho, assim, um leve acetilado, sabe, muito sofisticado, gente, a palavra é sofisticado, uma tinta, uma cor, assim, rica, entendeu, aquela cor rica, oh, meu Deus, estou apaixonada pela minha parede, Aí ontem eu pedi, ontem eu não gravei muito pra vocês, gente, porque eu estava espirrando que nem uma louca, eu vou acender aqui, oh, eu já estou aqui, oh, eu já estou no café, gente, olha que coisa mais linda, com a iluminação, valorizou muito, muito, olha, gente, não repara bagunça, gente, mas assim, está com a iluminação artificial, quando a luz do dia, ela é linda, olha isso aqui, Olha esse tom, gente, olha esse aqui, ai, olha, estou tomando café, gente, valorizou o branco, olha isso, gente, que coisa mais linda, meu Deus, destacou o branco, ficou muito bonito, tudo ficou mais bonito, os móveis ficou bonito, está lindo, olha a diferença desse cinza Pra esse aqui, que sou Jesus na causa, eu já falei pro amor, quero lixar e quero pintar da mesma cor que o outro, porque daí combina mais com papel de parede, esse cantinho aqui, aí eu quero passar, limpar as portas, né, porque eu não acho que não precisa pintar novamente, vou passar um zeitinho pra ficar mais branca, eu vou trocar essa cortina, vou trocar o sofá, Tava ali no outro sofá, outra cortina, só que eu tava pensando, gente, de pintar todas as paredes dessa cor, eu tirei o papel de parede daqui e daqui, daqui eu tô tirando ainda, aqui eu tenho que tirar a televisão, aqui eu vou ter que lixar essa parede pro amor pintar ela, mas olha, É que hoje o amor vai trabalhar, é que hoje o amor vai trabalhar, então o que que eu vou fazer, eu vou ter só que lixar as paredes, mas olha, até a árvore de Natal ficou bonito, gente, ficou muito bonito, e esse cinza é da cartela de cores da minha casa, porque quando eu refornei aqui a casa, eu coloquei cinza, branco, rosa e preto, que seria a cartela de cores da casa, por isso que, ai gente, Que lindo, tá? Tô apaixonada, gente, olha, olha de longe, olha, muito rico, né gente, muito maravilhoso, muito maravilhoso, gente, eu achei que fosse fechar a cor, mas não é uma cor linda, gente, é um cinza puxado com azulado, é uma cor muito bonita, muito bonita, deixa eu acender toda a iluminação, pra clarear mais, Olha, tudo muito bonito, ai, que amor, que amor, que amor, que amor, enquanto clarear o dia, eu mostro pra vocês mais um pouco, colocar um efeito, porque eu tô destruída, tô destruída, gente, tô tão resfriada, não sei o que fazer, ai eu tô tomando um café, E eu vou ficar aqui, namorando a minha parede, maravilhosa, vocês não tem noção, pessoalmente, tá muito mais bonita, gente, tá tão linda, gente, ai meu Deus, tá tão linda, ainda quando a moça escolheu a cor, ela falou, não, leva esse cor, esse cor aqui, esse tom é mais vendido, que eu mandei fazer esse tom, né, asteroide, tá, gente, é asteroide, o nome da cor, eu tava pintando e tava escura, eu falei, não acredito, meu Deus, ela acabou com a minha casa, na hora eu pensei, mas agora não, gente, eu vou voltar lá pra comprar mais tinta, eu vou falar pra ela, nossa, você olha, foi incrível, é a cor mais linda que eu já vi, mais linda, é o tom mais lindo que eu já vi, eu tô apaixonada, apaixonada, eu vou pintar a casa inteira desse tom, porque tá lindo, 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 lindo mesmo, gente, juro, tá lindo. E eu, eu acho sempre assim, o tom branco pra mim é, que predomina, eu sempre acho, eu sempre achei, ai, não sei, quieto, eu sempre achei o tom branco, lindo, maravilhoso, pra mim, o tom, casa branca, parede branca, não tinha igual, gente, quebrou assim, tudo que eu pensava, porque existe cor, parece sem ser o branco, lindíssimo, tô apaixonada por essa parede, nossa, eu quero colocar uns quadros com molduras brancas, nossa, eu quero ir pra 25 fazer comprinhas de decoração, só que eu preciso de dinheiro, não tem dinheiro, cara, muito amor, sério, eu olho assim e falo, caraca, meu, por que que eu não fiz isso antes? Então, hoje, o que que eu vou fazer, gente, mas tudo tem seu tempo, né, é o tempo certo de eu pintar essa cor, gente, tudo é por Deus, né, eu vou lixar essa parede hoje, e acho que eu vou passar no quarto das meninas também, uma parede dessa cor, vai destacar os móveis brancos, nossa, eu tô com muito amor, muito apaixonada, muito, gente, não exagero, porque é muito lindo, é muito bonito, nossa, porque tem sanca, e tem gesso, e o piso é claro, os móveis brancos, então, assim, gente, não é mosquito, é um boi voando, e ficou muito bonito, pelos móveis ser brancos, sabe, pelas coisas ser brancas, então, destacou, ficou diferente, ficou muito sofisticado, e eu não vejo a hora de pintar uma parede lá no quarto das crianças dessa cor também, porque vai ficar lindo com o rosa e o branco, nossa, vai ficar muito diferente, eu vou fazer isso, então, Fala pra mamãe, você viu a parede da mamãe? Você achou bonita? Você achou bonita a parede da mamãe? Fala pra mamãe, você achou bonita? Você achou bonita? Fala pra mamãe, você achou bonita? Oxi, o que que é isso? Não pode falar assim, gritando, tá? Silêncio, tem que fazer silêncio. Fala pra mamãe, que é biscoito. Tô. Vai lá, comi biscoito. Gente, tô querendo mudar, a Isabela tá ali, ó, essas florzinhas, essas florzinhas eu comprei no Mercado Livre, já faz um tempão, e a gente vai arrancar elas da parede, a Isabela tá ali arrancando, jogando no chão, fazendo mais sujeira, a Pietra tá arrumando aqui o quarto, e vou arrancar tudo, e vou pintar essa parede também, quero dar uma mudada. Eu queria muito colocar a beliche assim, ó, pra janela. Aqui eu vi um cara que faz... Ai, ele é... Ai, como é que diz, gente? Design. Eu tava assistindo o vídeo dele hoje, falando design, e ele fez um quarto de três pessoas, e ele colocou a beliche assim, e ele falou que, ok, tudo bem, podia colocar. Como amanhã vão instalar as grades na janela, é... não sei, tô pensando ainda, gente, porque eu penso. Eu quero também trocar essa luminária aqui, que eu acho muito fofinha, mas eu acho que não tem... Deixa eu apagar ela pra vocês verem. Ó, quero trocar essa luminária, trocar roupa de cama, trocar várias coisas aqui do quarto. Eu vou ver se eu consigo fazer isso que eu quero, tá? Mas, enfim, elas vão tirando. Enquanto isso, eu vou ver no que eu faço aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Mas Pietra tá lá, lavando o banheiro, e... Olha que gracinha que eu vou usar no banheiro, esse kitzinho que a Simone Mota fez, que ele é da Mini. Olha que graça! E tem um tapetinho, e o negocinho do vaso, que é o que eu gosto. Eu sorteei um desse lá no meu Instagram, só que era três peças, vinha também um porta-papel higiênico. É... só que era branco, branco com rosa-pink, era a coisa mais linda. Esse aqui é bege, com rosinha mais clarinho, tá? Mas o outro era branco com rosa-pink, era lindo, gente. Foi uma perfeita que ganhou, que me segue lá no Instagram. E ela fez esse pra mim, colocar no banheiro. E a Pietra tá lavando o banheiro? Eu vou ver se ela quer colocar esse, ou quer colocar o de Natal, que eu já tenho. Que também foi a Simone que fez. Porque daí eu coloquei os negocinhos de Natal que eu comprei, lembra? Eu uso o enfeitinho de Natal. E eu vou ver se ela quer colocar, daí agora eu troquei meu menção de cama. Vou colocar as fronhas ali. E vou limpar meu quarto, porque eu quero ir lá pegar o quarto das meninas. Ai, mas é muito fofo. Eu vou deixar o telefone da Simone aqui embaixo, e o Instagram dela, tá bom? Caso vocês queiram, ela manda pro Brasil todo, tá, gente? Pra todo o Brasil. Se você encomendar, a Simone manda. É maravilhosa, é mão de fada mesmo. E deixa o banheiro muito lindinho, muito fofo. Gente, deixa eu falar com vocês. Tô com efeito, tá, gente? Então não pode que eu estou destruída hoje. Estamos tirando as florzinhas, eu e a Isabela. Tá dando muito trabalho pra tirar. Eu e a Nicole tiramos a medida, e a cama da Nicole serve perfeitamente aqui debaixo da janela. E a cama da Miria antes ficava ali, né? Daí eu coloquei a cama da Miria pra cá, pra baixo. E cabe ali, porque daí dá pra arrastar pra cá. E aqui ainda vai sobrar um espaço aqui, gente. Que vai dar pra mim colocar a penteadeira da Pietra pra cá. E eu vou usar esse canto aqui pra não sei o que fazer. Mas eu vou usar pra fazer alguma coisa. Eu vou colocar uma poltrona bem bonita, com uma abajur, com uma coisa de leitura. Não sei ainda. Vou criar, porque a gente tem que inventar a coisa da cabeça. É casinha 2019, então vamos fazendo. Então, depois, o que que eu vou fazer? Vou lixar. Vou aproveitar e vou dar uma lixada num quarto todo, porque eu vou jogar uma lixa. Gente, minha casa tá um lixo, uma bagunça. Pietra tá lavando o banheiro. Olha, tem colchão pela sala. Tá um fuzuê, mas a gente vai dar um jeito de organizar. Eu vou parar agora, tomar uma sopinha. E daqui a pouco a gente já volta limpando essa casa. Eu vou tomar uma sopa que eu fiz ontem, uma sopa. Porque eu tô resfriada, não tô conseguindo me alimentar direito. Mas eu vou tomar uma sopa. E vou gravando pra vocês o que quiser, tá bom, gente? Vai vlogs menores, mas vai vlog todos os dias. Então fica ligadinha que é Paula Germani todos os dias. Já clica em gostei, já se inscreva aqui no canal. Se você não é inscrito, já vai lá nas minhas redes sociais. Segue lá, porque lá é em tempo real, tá, gente? Então é isso. Bora aí, gente. Vamos casinha 2019. Se anima, amiga. Com a sua casa também. Aqui a gente faz tudo conforme a nossa realidade, gente. Não tem glamour. Tem realidade mão na massa. Deixa eu falar pra vocês. Eu demorei gravar porque eu estava dormindo. Porque eu tomei um chá e fui dormir porque eu não estava aguentando de febre. Foi tirada as florezinhas. Só sobrou três lá que tem que tirar, que a Isabela não alcançou. Eu não lixei parede, não fiz nada hoje, gente. Eu estou muito, muito, muito resfriada. O que eu só fiz? Barri a cara. O banheiro, gente, colocou. Olha que coisa mais do amor, da vida. Olha o banheiro. O Pietro lavou todo o banheiro. E, gente, ó. Coloquei aqui essa plantinha. Tomara que não morra, né? Porque é Natal. Aí eu coloquei nesse pratinho de Papai Noel. E aqui a minha saboneteira linda. Olha os meus sabonetes. Ficou muito fofo, né? E eu, tipo, amei. Meninas, eu sei que eu não gravei muito pra vocês hoje. Porque eu não estou bem, gente. Do céu, eu estou espirrando muito. Fungando o nariz toda hora. E com febre. Eu dormi a tarde inteira. Eu só fiz isso hoje na casa. Mas amanhã eu volto gravando pra vocês, tá bom? Então, amanhã eu estarei de volta. Vou gravar pra vocês todos os dias. Talvez só no domingo que não tenha vídeo, tá? Mas na segunda-feira vai ter. Até só não vai ter vídeo, talvez, nos dias de domingo. Não sei ainda, tá bom? Então é isso. Grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.